Tudo bom com vocês? Continuo rouca, tô gripada, gente. Tá um vento aqui, não sei se vocês estão me ouvindo direito. Tá um vento, tá um solzinho. Não sei nem abrir o olho direito, gente, no sol. Tenho uma maior dificuldade de abrir o olho no sol. Gente, estou indo fazer um exame, um teste, né, de covid, que eu tô gripada, né, e hoje tudo a gente tem que fazer esse teste. É, tive febre e tô com a garganta muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Principalmente a partir da manhã, que a gente acorda quando passa a noite com a boca fechada, né, sem falar, né. Aí, nossa, maior dificuldade. Amanheci um bolo na garganta hoje, nossa, horrível. Aí, eu tô indo fazer o teste de covid, porque eu tive até contato com a pessoa que tava com, deu, testou positivo, né. Aí, eu vou tá fazendo, né, pra ficar com a consciência livre, né, e até porque a gente, né, tem que fazer a prevenção, não ter contato, né. Tá tendo contato com outras pessoas que, é, não tá, né, doente. O certo, né, quem tá com gripe, é usar máscara. Em casa, não, né, mas quando sair, é o certo usar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, meu kit. Vou levar a sombrinha, garrafa de água e minha máscara. E o remédio, gente, tá aqui na bolsa, que eu vou pro médico agora, agora é pela manhã. Olha, gente, que lindo aqui. Eu fiz um vídeo aqui nesse cajueiro, é, só viu, é, faz uns dias já, um mês já. Olha que lindo, gente, tem castanha, vai ter caju logo, logo, né. Depois eu venho aqui gravar, mas com calma. Ai, tô ofegante, gente. Muito ofegante, meu Deus. Nossa, a gente, quando tá gripado, né, fica, é, o corpo cansado. Sim, aí, a máscara, eu tô com ela aqui na bolsa, porque só tá eu aqui, né, aqui não tem ninguém, né. Aí, eu tô indo agora, fazer o teste, pra se prevenir, né. Assim, a gente, é tirar um peso da consciência, né, eu acho isso, o peso da consciência. Né, pra gente não ter contato com outras pessoas, né. E eu estou aqui, gente, tá uma ventania, meu cabelo, ignore, meus olhos inchados. Gente, meus olhos tão meio inchados, eu acho que é por causa da gripe, né. Muito inchado mesmo, meus olhos estão. É, eu vou dar uma caminhadinha, gente, eu vou pro ponto ali, pegar o transporte. Pra mim, não é distante, tá, gente, a UPA daqui, não é tão distante não, né. O que demora mais é carro, né. Aí, eu vou colocar a minha máscara, né. E vou tá pegando o carro agora. E tô indo lá, né, que vem Deus fazer o exame. E que vem Deus vai dar tudo negativo. Enfim, depois eu venho aqui contar pra vocês, né. E eu vou lá. Então, gente, tô aqui na UPA já, ó. Aqui é a UPA. E agora eu vou esperar 30 minutos pra pegar o resultado. Meia hora, né. Aí eu tô aqui na frente, aqui tem uma barraquinha. Ó, aí eu tô aqui na sombra esperando. Pegar o teste. E vou aguardar pra poder ir pra casa. Minha rua aqui, voltando, né. É, eu vim por esse outro lado que eu precisei passar no mercadinho. Aí eu vim por aqui. Tô já chegando em casa. Assim que eu chegar, aí eu mostro tudo pra vocês. Confesso que estou bem cansada, gente. Nossa. É, não é demorado essas coisas, né. A gente passa por uma triagem, faz uma coisa, vai pra outro lado. Nossa. E que vai demorar quem vai fazer exame, né. Só foi o teste. E que vai fazer, passar pro médico, essas coisas demoram bem mais ainda. Então, gente, já cheguei em casa. Como vocês viram aí no vídeo, né. Eu voltando na rua, né. Mostrando direitinho a rua e tal. Cheguei em casa faz muito tempo já, tá bom. Depois daquele vídeo, já tomei meu banho. Já mudei de roupa, lavei cabelo. Lavei a cabeça aos pés, né. Pra tirar todas as baquetelhas da rua, enfim, né. Principalmente a gente quando vai em algum estabelecimento que tem. Caso assim, hospital, essas coisas. Que tem jeito de todo jeito. Com todo tipo de doença, né. A importância é a gente chegar em casa e tomar um banho. Na cabeça aos pés. Aí. E eu já almocei também, gente. Já almocei, fiz tudo. E agora eu vou estar mostrando pra vocês o resultado do exame. Do teste, né. E, gente, ignora a minha cara. Olha o meu rosto como tá, gente. Tá tão abatido, né. Mas é a gripe, gente. A gripe deixa a gente com mal-estar, né. Nossa, o olho não abre nem direito. Fica aquele peso, o olhar, né. Aquele cansaço. Eu vou estar mostrando aqui, gente, o resultado. Aqui, ó. Deu reagente, né. Eu nem esperava, né. Claro, não esperava não. Porque eu já tive... Outros meses atrás eu tive esses mesmos sintomas. Mas eu fui, fiz o exame e não deu nada. Deu negativo. Pense no exame chato, né, gente. Aquele canudinho, né. Contonete no nariz. Nossa, chega todo. Aí eu fiz, sim. Eu não sei quantos meses atrás, mas eu já fiz. Só que dessa vez eu tive contato com uma pessoa que realmente tava infectada, né. Tava com vírus. Aí eu comecei a sentir, né. Febre, essas coisas. Aí minha garganta, hoje eu comecei a um bolo mesmo. Nossa, eu não consegui nem engolir a saliva direito, né. Aí eu fui fazer o teste. Eu fiz, né. Já cheguei, pronto. O resultado foi esse. E agora eu vou estar me cuidando, né. Tá aqui. Deu positivo, né. E eu tô tomando as medicações. Aqui o doutor passou três remédios. E aqui é o atestado médico. E as medicações que ele passou, gente. Eu comprei só uma daqueles que ele passou, que foi o xarope. Ele passou um xarope pra tosse, né. Realmente eu tô tossindo um xarope muito bom. Pensa um xarope gostoso, gente. Eu falo do sabor dele. Muito gostoso. Esse aqui serve até pra criança acima de dois anos, pra você ver. Aí é bom, né. Ele passou esse aqui, eu vou ter que tomar... Deixa eu ver. Ele passou uma caixa, né. No caso, eu vou tomar por cinco dias. É por cinco dias. No caso, é uma caixa se fosse comprimido. Mas aqui é líquido, né. Pra tomar por cinco dias. Já tomei. Tomei agorinha. Acabei de tomar um copinho. Aí esse aqui. Vitamina C, gente. Mas eu já estava tomando. Desde quando eu comecei a gripar. A gripe começou no sábado, hoje é terça-feira. Acho que esse vídeo amanhã, que é quarta, eu vou estar soltando ele, né. Vou ver se eu solto ele amanhã. Aí aqui, vitamina C. Passou ciúme também. Mas porém, a mesma vitamina eu já tenho em casa. Aí já não comprei, né. Aqui em casa tem três. Deixe que eu comprei uma promoção. Foi três por trinta reais. Gente, eu não sei como está aparecendo a minha voz aí pra vocês. Eu não posso fazer esforço muito, não. Aí pronto. Isso aqui também é vitamina C. Tem que tomar, gente. Isso aqui é muito bom pra imunidade. Muito bom mesmo. Gente, ele passou um remédio ali que é pra dor. Mas eu já estou tomando isso aqui. Que é pra dor e febre. Aí eu nem comprei o outro que ele passou. Porque da última vez, quando eu fui, o médico passou isso aqui. Aí como eu já estava tomando em casa, medicando, né. Em casa. Aí ele passou outro. Eu não vou comprar mais, gente. Porque eu já estava tomando esse. Aí eu não vou misturar as coisas, né. Aqui, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Cinco comprimidos. Tá vendo? Ó. Já estava tomando em casa. Acabei de tomar uma agora. Eu tomei o xarope. Dei um tempinho e tomei um desse. Aí depois, mais tarde, eu tomo uma vitamina C antes de dormir. Esse aqui pode tomar a qualquer horário. Esse aqui é em 8 e 8 horas. E esse aqui passa também que é em 8 e 8 horas. É. É 8 e 8 horas também. É, 8 e 8. Esse é em 8 e 8. Esse é em 8 e 8. Agora, se caso tiver sentido muita dor, aí a gente diminui. Bota pra 6 horas. Mas eu vou tomar em 8 e 8, né. Graças a Deus, tá tranquilo. E esse foi o vídeo, gente. Não vou dizer assim. Espero que vocês gostem. Porque ninguém gosta, né. Quem gosta de ninguém doente. Mas se cuide. Se tiver algum resfriado, alguma coisa, gente. Já começa a tomar logo. Vitamina C, que é importante. E eu vou estar mostrando pra vocês no videozinho aí. No final, é de umas frutas, umas coisas que eu comprei, né. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus perca. Comprei 3 de limão só. Porque limão, eu tomo um suquinho, né. E assim, não precisa ser forte, né, gente. Aí não comprar muito e estragar. Eu comprei tomate. Pra fazer... É... Salada, né. Como é uma salada, uma sopazinha. Eu coloco o tomatezinho. Eu peguei até pouquinho. E 10 laranjas, gente. 10 laranjas. E... Comprei só mais fruta, né. Verdura, só isso aí. Comprei aqui uma dúzia de banana. Banana prata. E aqui, comprei cenoura e batatinha pra fazer sopa. Já está fazendo a minha sopinha ali, gente. Tem que tomar. Ah, eu comprei beterraba também. Vou procurar. E... Ah, a beterraba tá aqui, ó. Pra fazer suco, gente. Olha, 1 real e 20 e uma beterraba dessa. Como é cara, né. Meu Deus. Mas eu amo beterraba, gente. O suco dela com laranja e cenoura. É muita vitamina C, tá. Até pra anemia é ótimo. E comprei esses dois biscoitos aqui que eu amo. É... Bolacha de canela. Biscoito de canela, ó. Eu amo. Foi R$3,90 cada. Aqui, tudo aqui, gente. O mercadinho aqui onde eu moro. Por isso que eu fiz aquele retorno todinho, né. Não vi pelo... Pelo parquinho mostrando aquilo. Porque eu precisava passar pelo supermercado. Ah, isso aqui, gente. Foi as comprinhas, né. Que eu fiz. Agora eu vou estar me cuidando, né. E com fé em Deus. Logo, logo estou bem aí. Pela honra e glória do Senhor. E aqui, gente. Tá uma sopazinha que eu fiz, ó. Ah, gente. Só lembrando. Já tomei um banho da cabeça aos pés, tá. A minha cabeça tá toda molhada aqui. Não vou aparecer. Mas eu tomei um banho da cabeça aos pés. A gente chega nesse canto assim. Hospital, enfim. Tem que tomar um banho da cabeça aos pés mesmo, né. Que a gente tem contato com outras pessoas. Roupa e tudo. Aí, já tomei meu banho. Agora eu vou tomar essa sopa. Sopa de batatinha, cenoura e frango e macarrão, gente. Olha que sopa gostosa. Tá um cheiro. Vocês nem imaginem como tá gostosa essa sopa.